Quanto tempo eu deixo o pó descolorante, quanto tempo a tonalização, porque o meu cabelo ficou amarelo demais e eu não consegui tonalizar, porque o meu cabelo ficou laranja demais e não conseguiram tirar o laranja, gente, é muita confusão nesse mundo da colorimetria, né, muita bagunça e tem que ter muito cuidado antes de fazer mestras e cabelos louros, tá? Mas hoje vamos falar rapidinho também pra tirar as dúvidas de vocês, vou responder as perguntas do Facebook, tá? A maior pergunta que tem é como eliminar o laranja, vocês já ouviram falar nessa estrelinha de hoje, Valdir, gente? Também acho que ela não vai focar pra vocês, tá? Mas aqui dá pra vocês verem, quem já viu, gente, já tá fazendo o curso, vocês tão vendo, tá? Então eu vou falar rapidinho pra vocês, eu quero fazer uma bem grande, eu não sou professora, lembrando, tá, gente? Mas eu gosto de tirar as dúvidas de vocês aqui no canal, tá? Tem muita gente que tá se espelhando em mim, lembrando, eu não sou professora, eu sou profissional, tá? Então eu passo pra vocês tudo que acontece aqui, eu faço pra vocês com resumência e tudo mais, ok? Então vamos lá, gente, o que elimina o laranja, tá? O que elimina o laranja é o azul, ok, gente? E o que elimina o amarelo, quando fala no cabelo, é o que? O roxo, o lilás, ok? Muitos falam o violeta, então o que elimina o laranja é o azul, o que elimina o violeta, o que elimina o amarelo é o violeta, tá? Ok? Lembrando pra vocês que eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre iluminação, eu tô sem tempo mesmo, então vamos começar a ver esse vídeo hoje, tá? Lá no Facebook vieram muitas perguntinhas do que eu falei. Quanto tempo deixou o pó descolorante? Tá? Primeira perguntinha, Paula, quanto tempo eu deixo, eu retiro esse pó descolorante? Pessoal, colocou o pózinho, aí fica aquela cor linda, né? Com o pó, a gente fala, nossa, descoloriu, ficou lindo, ficou top, vamos lá, vamos lá, porque eu acho que não vai precisar nem tonalizar. Gente, limpem, limpem quando tiver com pó que vocês acharem que tá bom, com uma toalhinha ou com o dedo mesmo, com a luma. Retira o pó e veja embaixo do pó realmente a tonalidade que tá esse cabelo, tá? Porque pó descolorante engana muito, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como engana e vou escrever embaixo. Vocês vão ver um cabelo que tá com pó descolorante, parece que ele tá loiríssimo, gente. Quando eu tiro no lavatório e vocês veem o amarelo começando a aparecer, olha que beleza. Você fala, ah, meu Deus, vou ter que tonalizar. E foi tonalizado, tá, gente? Foi tonalizado. Primeiro eu tirei o amarelo com a 01 e depois eu tonalizei com a 901, eu acredito, tá? Ou bem acinzentado, vocês vão ver. E eu quero mostrar pra vocês como pó descolorante engana. Então sempre vejam a resistência e a primeira dica. A resistência tá com pó? Tá resistente? Vamos deixar. Tá com pó? Eu acho que tá bom? Vamos limpar com a toalha, vamos ver lá embaixo se tá aquele amarelinho que a gente quer, né? Que é do 9 pro 10, pra gente conseguir tonalizar, porque o pó ele esconde a cor que está por baixo, tá? Então a gente retira as vezes o cabelo tá laranja e como tonalizar esse cabelo laranja, né? Nem com o azul a gente consegue se tiver muito laranja, porque vai ficar um marrom, né? Porque o azul neutraliza se tiver amarelinho. Eu misturar 0.1, aquele amarelinho com larinha, eu vou conseguir uma tonalidade recisentada ou branquinha, como eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Tá bom, gente? Outra dúvida muito, muito. Paula, quanto tempo eu tonalizo lá no lavatório? Gente, fez a misturinha lá no lavatório, lavou o cabelo, vocês vão separar sempre, como eu mostro pra vocês, primeira mexinha lá embaixo, começa a tonalizar esse cabelo, com aquela misturinha que você fez, tá? Seja ela 12.11, a 12.89, a 12.81, vocês vão começar a ver a primeira mexinha, depois da mistura, aqui embaixo, tá gente? Ó, vou mostrar pra vocês no lavatório no final desse vídeo, aqui embaixo, misturou. Deixa lá, gente, não precisa você jogar o tonalizante todo no cabelo sem saber o resultado exatamente que vai dar esse cabelo hoje, esse tonalizante. Vê esse massagiolo lá em 5 minutinhos, viu que tá dando um resultado bonitinho? Opa! Vamos passar média por média no cabelo todo pra dar um resultado uniforme, tá? Não sai ocorrendo tonalizar o cabelo, gente, deixa de 15 a 20 minutos e às vezes até 25 minutos só massageando no lavatório e olhômetro, tá? Então, gente, o tempo certo é de 15 a 20 a 25 a tonalização, tá bom, gente? E a maior parte mais certa é o olhômetro, nossa, gente, que fez a mistura e a gente que tá passando no cabelo, tá? É... qual a outra dúvida de vocês? Quanto tempo eu deixo o pó? É muito olhômetro, tá, gente? É de 40 a... se não cariou, vocês limpam, tiver resistência, vocês passam a segunda vez, né? O pó que eu estou usando é o pó da Dibiase, todos esses cabelos que vocês têm visto aí, é o pózinho da Dibiase, a linha de tratamento também é da Dibiase, tá? Quanto tempo eu deixo o pó descolorante agindo, tá, gente? 40 minutos, não conseguiu o resultado, tá na toca, gente? Cabelos que vocês não conhecem, tem que fazer teste de mecha, façam na toca pra não ter uma surpresa aí com esses cabelos. Eu vou falar pra vocês sobre cabelos que esquentam, manchar cabelos e tudo mais, mais pra frente, tá? É... deixa eu ver que perguntas que tem aqui. Queria saber mais sobre tonalização e matização. Tonalização são feitas com as colorações, tonalizantes, tá, gente? Tipo 1211, 1289, 989, são chamadas de tonalização, tá bom? Matização são as máscaras que a gente tem, as misturinhas que a gente faz com coloração preta e outras misturas são chamadas de matização, tem várias aí no mercado, né, gente? Tonalizar com qual produto? Gente, existe, dependendo da cor de fundo que ficou esse cabelo, vários cores, tá? Então você tem que ver que tom que você chegou e que tom que a sua cliente quer, né? Porque não é a gente que pede, são elas que mandam e a gente obedece. Ai de nós se não obedecer, tá? Na hora de tonalizar quantos minutos deixa. Olhou, metrote 15 a 20 a 25 minutos, tá? Quero ver também como tirar o laranja. Gente, se o cabelo ficou muito laranja, não existe milagre, tá? A gente sabe que o azul, ele elimina o laranja, tá? Mas se tiver muito laranja, esse laranja aí vai ficar é um marrom, porque ele vai neutralizar mesmo, então tem que tá um... Gente, pra ficar uma cor bonita, a gente tem que tirar o laranja e ficar no amarelo, senão a gente nem consegue nada de resultado, tá? As luzes ficam melhor na touca, cabelo longo... Gente, eu ultimamente, como eu tô trabalhando muito na touca pra não ter segredinhos, porque eu fico no olhômetro, tá? Papel só se você tiver confiança e tiver um cabelo bem saudável, tá? Porque tem umas coisinhas aí que acontecem, surpresinha, é... a cliente faz luzes, mas não trata do cabelo, esquenta e acaba manchando e aí a gente se dando todinha, né? Vamos ser realistas. Mas eu trabalho com os dois, como vocês podem ver aí no canal, tá, pessoal? O difícil é esse amarelo. O amarelo se retira, viu, Virgínia Maria? Beija! Se retira com tonalizante, 12.11, 12.89, depende do gosto da sua cliente, tá? Paula, você é top, obrigado, meu amor. Top são vocês, tá, pessoal? É... Como saber o tempo certo na descoloração pra não ficar alaranjado? Isso que eu acabei de falar pra vocês, limpem. Limpem o fio quando tiver com pó descolorante, com a toalha ou com o dedo mesmo, gente. Fixa assim e vocês vão ver a cor de fundo. Se tiver aquele amarelo de ema, mas o amarelo mais clarinho, opa, tá? Na hora do segredo. E eu vou mostrar pra vocês aqui no final do vídeo, dois cabelinhos eu tonalizando, tá, gente? Vou mostrar pra vocês o segredo que o pó engana, muito, ele engana demais e vou mostrar pra vocês também outro cabelo eu tonalizando. Eu gosto, adoro mostrar pra vocês num lavatório, tá? Deixa eu ver aqui mais pergunta. Como saber a volumagem do pó no cabelo? Essa pergunta é ótima, gente. Cabelo que tem resistência, a gente usa 30, tá? Cabelo que não tem resistência, já tá assim noilhão, ah, mas eu quero retocar mais. Gente, use a 10, no máximo 1 a 20. Muito cuidado com a volumagem das OX, tá? Se é um cabelo que tá com a raiz bem escura, assim, estilo a minha, né? Grande. Quando tava, gente, grande. E aqui embaixo o calor, ele não vai me tacar uma 30 volumes daqui até aqui embaixo. Porque aqui vai ficar saudável e aqui vai derreter até o final dessa descoloração. Então você trabalha com a 30 aqui, depois pra finalizar você vem com a 10 ou com a 20 aqui embaixo, porque já tá bem claro, tá, gente? Só. Então prestem muita atenção na cor e na estrutura do cabelo, pra vocês não se perderem, tá bom, pessoal? Vamos mais pra uma perguntinha aqui. O difícil é tirar o amarelo, né, gente? O amarelo a gente sabe que a gente retira com violeta, tá? Pode ser a 0.2 na mente ou com o tonalizante que você tenha. Ok, pessoal? Tirei um pouquinho das dúvidas de vocês? Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Agora eu quero que vocês acompanhe, esse vídeo vai ser longo sim, eu fazendo a tonalização nesses dois cabelos, tá? Eu só quero que vocês vejam só o fundo de clareamento que ficou e eu tonalizando, tá bom? Eu vou escrever tudo bonitinho e vou mostrar pra vocês a tonalização, ok? Então um super mega beijo pra vocês, tá, gente? Meu Instagram é arroba tkipaula, facebook paulachaveetransformação. Vão lá me seguir, me dê um super joinha nesse vídeo, porque eu agradeço muito pra vocês. Vou vir aí, manchei meu cabelo no olho todinho na hora de puxar mechas, o que fazer? Chuvei meu cabelo também, o que fazer? Tá bom? E vai vir muita coisa aí pela frente pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo e continuem aqui assistindo, porque vocês vão ver aí o resultado desses cabelo, tá? Me saiu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal